Hoje é dia de alegria, meu coração vai você, vai você E pra cair na... Se bem que não adianta ir pro segundo turno Se o meu candidato favorito não foi para o segundo turno Pela 59ª vez, o Eimael Ei, 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 Eimael Um democrata cristão Eternamente Dentro dos nossos corações Eita! A velha chegou Tá feliz, né, Tucano? Vamos passar mais três semanas juntos, né? Seu filho da puta, roda a vinheta Olá, donas de casa, donos de casa, povo lindo Vivemos períodos em que eu trabalhei muito Andei pro Brasil Doi... é... Doi... oi... oi... Dois... Mas... estou cansada, mas não posso desanimar, né? Porque eu ainda tô... tô no segundo turno com o teu primo lá O... o Aécio Snow, né? Aquele... hein? Ah, isso não me cheira nada bem Mas vamos, vamos, vamos seguir em frente Vamos seguir em frente, né, não? Que a gente tem esse programa pra tocar pra frente aí Você sabia que meu primo Aécio tem um remédio pra criança? Sabe qual o nome? Qual? Aécio Infantil Eu sou tucano E aí eu tô pegando umas celebridades Quem? Tucana Rickman Tucana Vieira Tucana Maria Braga E a Tucana Paula Padrão Não Mas essa eu não quero mais não Porque ela tá fazendo um programa chato pra caralho Aquele... aquele seu primo Eu tenho ódio dele, entendeu? Mas ele instituiu uma coisa muito boa no... no alfabeto das crianças Sabe quais são as vogais? A... E... C... O... U Bom, chegou o momento da cartinha do dia Qual é o momento da cartinha do dia? Esse é o momento que me deixa muito alegre Que me deixa muito contenta Porque vocês são minhas preciosidades Vocês são meus diamantes, minhas ametistas E aí, as nossas ouvintes... Ouvintes Mandam cartas pra cá Ouvintes, a porra do programa passa na televisão E você fala que as ouvintes Aí a pessoa, ela só enxerga, ela não ouve não É, mas... Tá vendo a televisão, só enxerga Tá bom É telespectadora, telespectador, ouvintes ou ouvintes Mas vai tomando seu... Muito bem! Chegou a carta da nossa querida... Cícera Joaquina do Rego Pinto Ela mora da Rua das Báguas, 69, Jardim Pitú Não fala o endereço da... O Silvio Santos falava no baú É assim... E ela ganhou... Ela ganhou... Uma casa... Do valor de 100 mil reais de barras de ouro E ela mora... Na Rua das Báguas... Ia lá o bandido... Ia assaltar... Tanto que agora ele mudou... Agora é... Você ganhou uma casa no valor de 20 mil reais... Qual é a porra da casa que custa 20 mil reais? Você tem que ganhar a casa no programa do Silvio Santos Levar no Luciano Huck pra ele arrumar Porque é uma merda... Você é sempre muito perspicaz, Tucano Você é sempre muito... E você é imitador, né? Eu sou Você viu o Victor Silva Quem você sabe imitar? Você sabe imitar o Faustão? Sim A partir de agora... O super Tucano é ida! Sim, devagar Ela é bonita... Seus cabelos muito negros... E o seu corpo faz meu corpo delirar Bel Marques Tarega, tarega, fé... Tucano O belo marido daquela... Daquela menina que tem coisa que toma coisa de cavalo na veia Não Sua boca tem lá Vamos ler a cartinha da nossa ouvinda telespectadora Assis Dilma, oh Dilma, Dilma, estou bem desesperada, foda-se, imagine você que eu estou namorando um rapaz e ele foi dormir na minha casa, como eu sou uma pessoa muito religiosa, ele não podia dormir comigo e foi dormir no quarto do meu irmão De manhã, quando eu fui chamar os dois para tomar café, eles estavam dormindo de coxinha, meu namorado não sai mais de casa, mesmo quando não estou lá e quer dormir toda noite com meu irmão, é normal isso? Dilma, o que você acha, Tucano José? Ela também manda essa pergunta para nós, você acha que é normal a pessoa, o namorado dormir com o irmão? Eu acho que uma pessoa que ouve televisão e você chama de ouvinte, namora o namorado do irmão Então o que ela tem que fazer? Mandar arrumar a TV porque o namorado não tem conceito Então você tem que fazer isso, filho, você tem que estar com o seu namorado assim, você tem que dividir o mundo As pessoas precisam aprender a dividir Quantas pessoas são egoístas? Às vezes você pega uma piroca e diz assim, essa piroca é minha, eu quero essa piroca só para mim E aí? Isso preenche o vazio que você tem por dentro? Divide a piroca, divide o avô Meu avô não divide a piroca Seu avô? É, divide o bago quando ele coloca a calça porque é muito louco Porque o velho fica com os ovos grandes Eu levei o meu avô, uma das últimas lembranças que eu tenho do meu avô Nós fomos à praia, ele nunca tinha conhecido o bar, sabe, mineiro? Eu levei ele à praia, ele estava com um shortão largo E aquelas bolas saindo para fora, sentado ali na areia, com as pernas abertas, aqueles ovões saíram para fora E eu vendo aquilo, constrangido, falei assim, vovô, seu ovo está saindo Sabe o que ele me disse? Eu pedi, foi peixe E é com essa mensagem de amor aos idosos Que nós encerramos o nosso Dilma e você de hoje E voltamos na próxima semana, hein? E vamos no segundo turno, filho da puta Aqui Você quer ter saúde, ter dinheiro, ter felicidade E não morrer em três dias Uma doença muito ruim Que vai te dando a dor Que você não consegue com essa cagar até cagar a tribo É só dar o like e compartilhar esse vídeo E se você não fizer isso, você vai cagar as suas tripas E ficar a cara da Marina Silva